Mergulha no meu gin, tô multiplicando as notas sem ligar pro DIN Morena chega aqui, minha coleção de joia vai ficando PIL Mergulha no meu gin, tô multiplicando as notas sem ligar pro DIN Morena chega aqui, minha coleção de joia vai ficando PIL Mergulha no meu gin, tô multiplicando as notas sem ligar pro DIN Morena chega aqui, minha coleção de joia vai ficando PIL Quero te levar pro céu, lembra da sua boca, beijo com gosto de mel Aproveita e leva, amiga, que eu vou buscar o da EL Se música com a minha tropa, leva a sequência de CREO Ela sabe que hoje eu fiz meu nome, ah ah Cadê os cara que falou meu nome, ah ah Quando eu pareço esse cara some, ah ah Pode falar que sou sujeito homem, ah ah De Porte Nova Azul, roleta Zona Sul Acelero, faz rum, vou acender só mais um Sempre que eu passo elas gritam meu nome, ah ah Foi lá no Insta procurar meu nome, ah ah Já te vi mas só não lembra onde, ah ah Mas cobiçada já ganhei de longe, ah ah Mergulha no meu gin, tô multiplicando as notas sem ligar pro DIN Morena chega aqui, minha coleção de joia vai ficar no PIL Mergulha no meu gin, tô multiplicando as notas sem ligar pro DIN Morena chega aqui, minha coleção de joia vai ficar no PIL Agora os bicos se mordem, calma que seu vai chegar As suas amigas já se envolvem, cê tem hora pra voltar Cê querer virou minha fã, né Nunca perdi minha fé, né Só me mantive de pé, né Que foguete não tem ré, que foguete não tem ré E aí mamute, tá chegando fi? As mina mandou avisar que vai querer salpicar hoje Ela sabe que hoje eu fiz meu nome, ah ah Cadê os cara que falou meu nome, ah ah Quando eu pareço esse cara some, ah ah Pode falar que sou sujeito homem, ah ah Sempre que eu passo elas gritam meu nome, ah ah Foi lá no Insta procurar meu nome, ah ah Já te vi mas só não lembra onde, ah ah Mas cobiçada já ganhei de longe, ah ah Mergulha no meu gin, tô multiplicando as notas sem ligar pro DIN Morena chega aqui, minha coleção de joia vai ficando few Mergulha no meu gin, tô multiplicando as notas sem ligar pro DIN Morena chega aqui, minha coleção de joia vai ficando few Ah 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 ah… Sabe quem é? Esse é o DJ Da El Da El Obrigado.